Por exemplo, quando eu e o Kleber fizemos a animação do Felipe Neto com o Papai Noel, que é o Malacó e o garoto espertinho, essa animação é maravilhosa, né? Então, quando a gente fez essa animação, eu sabia que eu corri o risco. E eu fui processar, a juíza da primeira instância chegou e falou assim, olha, não tem nada demais essa animação. Vocês são uns idiotos por entrar nesse mérito. E aí o Felipe Neto recorreu e na segunda turma dois juízes falaram, não, ele foi ofendido na sua honra. Tem um vídeo no canal falando disso daí, é muito engraçado. E um dos juízes divergiu, vale, os dois desembargadores ali, e eu fui condenado a pagar por danos psicológicos ao Felipe Neto, acho que a 20 mil, 30 mil, qualquer coisa do tipo. A justiça do Rio de Janeiro. Eu não acredito que a justiça foi feita. Mas nós vivemos em uma sociedade onde algumas coisas você tem que respeitar. Uma decisão judicial, por mais que seja num estado como o Rio de Janeiro, e eu não concordo com essa decisão judicial, você tem que respeitar. Então eu falei, calma, espertinha. Ah, mas que delícia, você vai ter que me pagar os 20 mil xin. Eu não acredito, mas me pague... E ele no Twitter, ele no Twitter, mas me pague cada centavo. Centavo. Eu falei, meu irmão, fique tranquilo aí, eu vou pagar. Eu nunca devia um real na minha vida, não. Eu pago, né? Mas que foi maravilhoso aquela animação do Papai Noel, que foi uma obra de arte. Mas, Orlando, você não acha um pouco preocupante? Tipo, eu entendo que está na lei o crime contra a honra. Mas, por exemplo, essa lei eu acho um pouco preocupante. Eu acho também. Porque a honra não é algo completamente subjetivo? Eu acho também, cara. Mas é por isso que você tem um sistema legal. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, olha, cara, eu acho que todos os processos eu ganho. Quando eu chegar lá no Rio de Janeiro é engraçado o negócio, muda. Lá eu perdi o do Jean Wyllys, do Tico Santa Cruz e do Felipe Neto. Engraçado, a justiça do Rio de Janeiro é sempre um exemplo para a ação. Mas, o que acontece, cara? Por mais que você ache o crime contra a honra e tal, isso está aberto ao debate. Vamos debater isso, tá? Vamos debater isso e aí você tenta fazer valer o seu ponto de vista. Eu tento valer o meu ponto de vista. E os juízes estão aí para julgar isso. Então, assim, o que às vezes muda um posicionamento de um juiz? Não são leis que vêm de cima, é o entendimento do povo. Então, por exemplo, eu chegar aqui, porra, monarca, cara, para de você ter tudo, maconheira e fedorento. Um juiz vai analisar se isso te ofende de verdade. Tá entendendo? Então, mas como se um juiz pode entender... Cara, isso eu acho ruim. Você não acha um problema? Você não acha que a gente tem leis que estão causando problemas sociais? Eu acho, cara, que assim, o problema são os entendimentos de diversos juízes diferentes. Cada juiz entende uma coisa, entendeu? Mas esse é o problema da lei. Ele dá margem para quem quiser interpretar o que quiser, interpreta. É um problema grande. Eu acho que é um problema grande. E aí, se você dá essa ferramenta para os poderosos, é mais uma ferramenta para ele calar. Lógico que é. Lógico que é. Vamos lutar para isso. Porra. Vamos lutar para alguma coisa mudar nesse sentido, entendeu? Sim, a gente ia passar uma... Vamos lutar... Por exemplo, o Felipe Neto, nesse processo aí, ele estava vendendo as camisas do Malacói. Ele, com as camisas do Malacói, compra a camisa do Malacói na minha lexinha. Falei, meu irmão, o cara está vendendo a camisa e está te dizendo ofendido e eu vou ter que pagar 20, 30 mil reais para o cara. O cara estava vendendo a camisa do Malacói, que eu tirei o barato. Como que causou danos psicológicos? E o juiz entende que causou danos psicológicos. O Papai Noel. O Papai Noel não desenha. Então, assim, cara, só que, ó. Se a gente vive nesse mundo aqui, a gente tem que conviver com as injustiças, certo? Ah, sim. Então, é isso, cara. Dá risada e tenta lutar para que alguma coisa mude. Sim, com certeza. Eu fiz um vídeo no canal desabafando. Olha, isso aqui aconteceu. E a galera falou, meu, não é possível esse garoto espertinho. Você está entendendo? Tchau. Tchau. Obrigado.